Fala meus amigos do YouTube, beleza? Thiago Rafael do Palmares Pernambuco trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez nada de tutorial, beleza? Só postando aqui um pouco da minha face e debatendo um pouco com vocês Fazendo esse vídeo aqui, gente, falando um pouco aqui sobre o artigo 13 do YouTube que mostrou até um vídeo aqui pra mim, que tá aqui postando aqui pra... E pelo que eu tô analisando aqui, tem o esquema de direitos autorais que muita gente vai ser prejudicada aí pra quem é YouTuber Quem faz paródia, vai fazer uma paródia de uma música pra aí ganhar muito acesso No meu caso, nem o meu canal No meu canal eu não faço paródia nenhuma Só posto tutoriais através de resoluções de problemas E apesar desse negócio do artigo 13 que tá falando aqui no YouTube está mais direcionado à Europa sobre esse esquema de direitos autorais Mas pelo que eu tô analisando aqui, gente a gente tá prejudicando o mundo todo mesmo Ou seja, o Brasil a todo canto Por quê? Porque eu também tô sendo prejudicado também através de remuneração Primeiramente, eu fui banido por 30 dias Pra quem vem acompanhando o meu canal aqui sabe que eu fui banido por 30 dias, né? Fiquei sem... Só poderia postar vídeo, mas não tinha aquela parceria de colocar os anúncios em meu canal Aí depois de 30 dias, passou a análise E foi liberado aqui no meu canal Para eu ter a parceria Porque através dos meus vídeos, gente Aparece aquelas propagandas aí embaixo Né? Propagandas É... Anda entrar no vídeo Tem aqueles 5 segundos Através daqueles 5 segundos O YouTube, que é o criador daquele vídeo Tutorial Ele é remunerado, beleza? E cada vez que você assiste aquele vídeo Você clica em gostei Naquele vídeo E bota comentários legais A gente também ganha engajamento com o YouTube Ele bota lá na sua plataforma Para quando alguém pesquisar no Google Vai colocar uma pergunta Um exemplo, resolve um problema Vai estar os seus vídeos lá Entre os principais Por quê? Porque levou muito like, né? É uma plataforma aí do YouTube Para... É como se fosse uma indicação Aí pode ver esse vídeo aqui Que esse vídeo aqui é velho Mais ou menos assim É... Resumindo aqui um pouquinho A nossa conversa aqui O que é que está acontecendo também aqui No meu canal É o seguinte Está ativada a remuneração Mas só que se vocês perceberam aí Não está passando nenhuma propaganda embaixo Né? Se não passa nenhum anúncio Eu não sou remunerado A única centavos aqui de dólar Que tem aqui no meu canal É... Que foi liberada no dia 28 Até agora dia 5 Só tem 2 centavos de dólares Eu era acostumado aqui A ganhar em torno No mínimo No mínimo Quando a crise estava apertada Quando eu postava pouco vídeo No mínimo É... Só tinha... Chegou a 5 dólares por dia Né? E também já cheguei a faturar aqui Uns 600 700, 700 dólares aqui no YouTube Que dá o equivalente Na transação 1.700 1.400 Bom dinheiro, né? Através desse dinheiro Que eu estava ganhando no YouTube Me incentivava a postar mais vídeos ainda E sempre me dedicando a galera aqui É... Bem dedicando para vocês Mesmo que estão assistindo aqui Esse meu vídeo Não só para vocês Que vocês... Provavelmente muita gente aqui Não acompanha Né? Meu vídeo aqui Ele só me... É só descobre Né? A minha pessoa aqui Quando ele pesquisa no Google Está precisando de um... De resolver um problema Um exemplo Desbloqueia a... Uma conta do... Do Moto G Ele tira aquela conta do Google Você vai pesquisar lá Aí quando você vai entrar No Google Vem meu vídeo lá E eu te salvei Né? Está vendo aquela salvação Que eu postei para você Aquele vídeo Você vai lá É... Você vai lá É... Dá um like Né? Deixa o comentário aí Me agradece de alguma forma E acaba inscrevendo no meu canal Mas só que não acompanha Porque eu não tenho... Não tenho aquele costume De postar vídeo direto para vocês Né? Conversando aqui Que nem agora estou fazendo Eu gosto mais de direto ao assunto Eu pego Faço um vídeo Preparo Geralmente eu tenho algum problema Para resolver aqui Aí eu resolvo Aí eu não vi nenhum canto No YouTube explicando Eu vou lá Tento explicar Tento ajudar Né? De boa fé mesmo E essa gente O desabafo que eu quero falar Para vocês é isso mesmo Porque esse... Está prejudicando Né? Quem é YouTuber Né? Está prejudicando muito Mas também não sei O que está acontecendo No meu canal Ele não está sendo remunerado Ele só posta que está o verdinho Mostrando Né? E não está no meu canal E não está no meu canal E não está passando anúncios Em baixo Né? Aí fica É... Tira o meu incentivo De postar vídeo Mas também É nenhuma É... Vou continuar postando vídeo Para vocês Né? Quando... Apesar que meus vídeos São muito... Muito arcaicos Um pouquinho É... Só não... Fica aqui por trás É... Da... Da... Com a câmera Né? E explicando a vocês Mas é a... O conteúdo Do meu... Do meus vídeos Ele... É muito rico Ou seja Eu falo E tento explicar De uma maneira Na qual eu resolvo o problema Que são os vídeos raros São conhecimentos raros E é diretamente ao assunto Que eu posto aqui para vocês Já postei sobre faculdade Que tem uma parte De matemática De tabela Que é bem complicado Não tem nenhum canto Eu postei Eu gosto de postar Coisa de matemática também É... Nunca mais postei sobre cinebox Mas depois a gente vê aí Como é que eu vou fazer aí Vou fazer mais vídeos para vocês Apesar que meu tempo aqui Está um pouco curto Né? Eu trabalho aqui Né? No meu estabelecimento Tem muita gente aqui Sempre atendendo aqui o pessoal Né? O meu tempo aqui é um pouco curto Também Olha a hora que eu chego aqui Ó 9h20 Só tive tempo de fazer esse vídeo Agora para vocês Né? Mas é assim mesmo, gente É... Vou esperar aqui A atitude do YouTube Como vai fazer essa mudança aí Né? Esse rapaz Vai voltar A passar aí embaixo Aí A... A remuneração Se for nesse caso aqui Que ele está falando aqui No vídeo Se for sobre esse artigo 3 Sobre direitos autorais Eu acho que até essa Essa... Esse negócio aqui Está atrás da Tim Vai aparecer também Direitos autorais É capaz de não Bandeir até esse vídeo aqui Né? Mas é assim mesmo, gente Beleza? Se você for novato Meu canal Acabou caindo aqui Inscreva-se no meu canal Tá bom? É... Dá um like aí Se puder Beleza? Tchau, tchau, gente Fica com Deus E até mais Até o próximo tutorial Próximo vídeo, né?